Esse é o Complete Series americano de Family Ties, que aqui no Brasil passou na Globo como Caras e Caretas, e depois foi ao ar na TV a cabo com o título original de Family Ties mesmo. Eu vou mostrar por dentro, claro, mas aqui é um álbum, como é sobre uma família, os Keetons, o Complete Series é como se fosse um porta-retrato, então tem esse papelão aqui que faz como se fosse um retrato que você deixa na estante, assim, em pé, a caixinha, né? Essa edição aqui é acolchoada, isso aqui, isso azul, bem bonito, é uma edição esgotada, saiu com um disco bônus. Então, são sete temporadas, a série estreou nos Estados Unidos em 22 de setembro de 82 e concluiu em 14 de maio de 89. Quem criou foi o Gary David Goldberg, e a ideia da série era inicialmente focar nos pais, né? Mas o Alex, o personagem do Michael J. Fox, acabou pegando o protagonismo da série porque as plateias eram gravadas ao vivo, as plateias reagiram muito bem a ele já pelo quarto episódio da primeira temporada, então resolveram mudar o foco da série inteira, tirar dos pais e botar no Alex. A ideia, o Gary, que criou a série, ele teve a ideia de fazer um conflito de gerações invertido. Eram pais que são ex-hippies, né? Vindo do liberalismo cultural dos anos 60 e 70, com o filho mais velho, que é o Michael J. Fox, conservador, representando os anos 80, né? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Aqui, é bem bonito. É um álbum, com os DVDs dentro das páginas, como depois se tornou comum com Dawson's Creek, The Shield, né? O Smallville, que eu já fiz um review aqui. É um álbum bem bonito. Family Ties. É bem difícil de achar, porque depois lançaram uma versão sem frufru, sem fotos, sem nada, só com a série mesmo, que é o que muita gente quer. A caixa é essa que eu já mostrei, difícil de achar, porque é bem velhinho o lançamento, né? Aí aqui tem o que tem no disco bônus. Michael J. Fox, Inside the Exodus Studio, um trecho, de 2005. É uma reunião do elenco e do criador, em 2008. É uma parte do segmento do Entertainment Tonight, Gag Reel, que são os erros de gravação, né? Aqui, quem quiser ler. Então, é bem bonito. Aí, aqui tá o disco bônus, né? Vem numa maletinha. Alex P. Keaton, que ele sempre carregava, que era uma característica do personagem, né? Vem com uma folha solta em homenagem ao criador, em Memoriam, Gary David Goldberg, que ele morreu em 2013. Então, aqui vem com isso dentro da primeira página. E a série ganhou vários prêmios ao longo dos seus sete anos, incluindo três Emmys consecutivos para o Michael J. Fox como o melhor ator de série de comédia. Então, eu vou começar mostrando aqui pra vocês. São muitas fotos, tá vendo? É como se fosse um álbum de família. Então, tem algumas... Together for a Million Years. Tem a ver com a música tema, né? A música tema ficou muito famosa. Us. Era chamada de Us no começo. O Michael J. Fox estava gravando... Deixa eu mostrar aqui um pouco mais pra já entrar aqui nas curiosidades. O foco aqui é brabíssimo, né? Aqui tem a descrição... Cada disco vai ter, né? A descrição aqui do que tem... A data que foi ao ar nos Estados Unidos, né? O nome de cada episódio. Um pequeno sumáriozinho. E uma frase de destaque aqui. Isso é uma folhinha... Mais levinha aqui. Aí depois tem Season 1. E começam aqui os discos dentro. Tá vendo? Eu vou sempre parar aqui. Pra quem quiser... Depois ler isso aqui. Só dar um pause. Aí tem as fotos, né? Time with the Family. Passando um tempo com a família. Mas então, como eu comecei a dizer... O Michael J. Fox... Essa foi a série que catapultou ele pro estrelato, né? Ele só conseguiu esse papel, na verdade... Porque um outro ator muito famoso na época... Recusou. O Matthew Broderick. Que todo mundo conhece por... Curtindo a vida doidado aqui, né? Participação do Tom Hanks. Tem várias participações especiais ao longo da série, né? Então, o Michael J. Fox gravava a filme Late Eyes... Quando o convidaram pra fazer um filmezinho... Que ninguém conhece chamado de Volta para o Futuro. E ele ficou super interessado em fazer. Mas os produtores de Family Ties proibiram. Falaram que ia tirar a atenção dele da série. Que ele já gravava muito. Ele era o personagem protagonista. E simplesmente não iam liberar. E simplesmente não iam liberar. Não iam liberar. Aí os produtores de Back to the Future, né? Resolveram escalar outro ator. Então fizeram com o Eric Stoltz. Gravaram mais da metade da... Aqui, Season 2. Gravaram mais da metade do Back to the Future 1. O primeiro, né? Com o Eric Stoltz. Mas não tava dando certo. Porque o Eric Stoltz... Ele tava fazendo um filme sério. De drama. De alguém que vai, viaja no tempo. E sofre com isso. Não tinha o que de comédia, né? Os outros todos estavam fazendo... O Doc Brown, o Christopher Lloyd. Tavam fazendo como se fosse alguma coisa de comédia. E o Eric Stoltz tava fazendo drama. Então a energia não tava legal. E aí os produtores. O Robert Zemeckis, né? O Spielberg e tudo. Quiseram o que quiseram. Aí voltaram a insistir. Com a produção do Family Ties. Tanto fizeram que os produtores aceitaram. Falaram, ó. Com uma condição. O Michael J. Fox vai ter que aguentar. O tranco de fazer o Family Ties junto. Porque a gente não vai liberar a série um sucesso. A gente não vai liberar o cara... O trabalho dele nesse filme de vocês aí. Que não vai alugar nenhum. Porque ninguém sabia que o Back to the Future. Que o J. Fox vai explodir, né? Ia virar o que é hoje. Então eles falaram. A gente não quer que esse trabalho... O trabalho do Michael nesse filme. Prejudique o sucesso da nossa série. Aí perguntaram pro Michael se ele aceitava a empreitada. Ele topou. Cara, aí aconteceu o seguinte. Ele já deu vários... O Michael J. Fox, ao longo dos anos, já deu várias entrevistas dizendo que ele ficou doido pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele estava pirando. Porque ele não tinha mais tempo pra nada que não fosse trabalhar. Ele acordava trabalhando. Ia dormir trabalhando. E assim, dormia pouquíssimas horas pra aguentar o tranco. Então chegou um momento em que os produtores... Porque ele gravava a série de dia e muitas vezes gravava o filme à noite. Então assim, ele dormia pouco. E quando ia dormir, ele não conseguia acordar. Então tiveram que designar um produtor pra tirar ele da cama, jogar água na cara dele, botar ele no banho, botar ele dentro do carro pra ele gravar. Porque ele não tava dando conta. O cara tava exausto. E assim ele conseguiu fazer os dois. Fez o filme. E aí, essa é a razão pela qual o Michael J. Fox fica chocado. Como as pessoas gostam tanto do De Volta pro Futuro e entendem muito do De Volta pro Futuro. O retorno do Uncle Ned, que é o tio Ned, que é o Tom Hanks. Quando o próprio Michael J. Fox não entende nada de capacitor de fluxo, nada assim. Aí ele fala, gente, eu tava gravando mecanicamente. Eu decorar e fazia. Eu decorar e fazia. Eu não pensava sobre o que eu tava dizendo exatamente. Então eu não sei falar pra vocês sobre viagem no tempo, sobre capacitor de fluxo, sobre o DeLorean. Sobre nada disso. Ele falava. É um blur, né? Tipo, é mais ou menos o que o Tom Hanks falou sobre as primeiras temporais de Smallville. Family Dance. Porque os atores trabalham horas insanas, né? Qualquer ator protagonista de série trabalha horas loucas. Graduation. Então eles não tem tempo de nada. Nada, nada. E o Michael J. Fox não foi exceção, né? Ele era jovem e tudo. Anos depois ele foi descobrir o Parkinson, né? Eu não assisti Family Ties. Eu vi um episódio ou outro quando eu passava na Globo. Season 3. Terceiro ano, né? Mas, como eu já falei pra vocês, vocês já sabem. Eu não sou um cara muito de comédia, né? O meu negócio é mais drama. Então, assim... Carrying that new housekeeper. Estamos aqui na terceira temporada. Então, eu nunca vi, assim... Eu comprei isso aqui na esperança de ver, claro, né? Mas, como vocês sabem, eu queria ter todas as séries do mundo. Então, eu comprei os complete series que eu podia, que eu conseguia. Mas, essa foi uma, por exemplo, que eu nunca consegui ver seguidamente, né? A gente tá aqui... Já vai dar meia-noite, então vai virar dia 20 de março de 2020, que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Eu tenho a primeira temporada separada, até vou dar uma chance, tudo, de assistir. Mas, quem via, gostava bastante, né? Porque o Michael J. Fox, realmente, ele tem, como se diz, estrela, né? Então, assim, ele é muito carismático. Então, não à toa, a série fez um sucesso muito grande. E ele veio a casar com a atriz que fazia a namorada dele, né? Ele casou com ela em 88. Fazia a namorada dele na série. Feminista. O complete series é muito bonito, tá vendo? Philadelphia Story. Vai dar um vídeo grande, porque eu tô tentando ser bem minucioso, né? Fashion Forward. Ainda estamos na Season 3. Aí nasceu o Andrew, né? Que era o novo bebê. A terceira temporada. Season 4. E o personagem do Alex, além de ser conservador, ele era muito voltado pra dinheiro, né? Ele queria, o sonho dele era trabalhar em Wall Street. E quem gosta da série e tudo, diz que as maiores piadas, as coisas mais engraçadas, é exatamente o conflito de gerações oposto, né? Porque geralmente os pais são conservadores e os filhos modernos. E aqui era o oposto. Alex P. Keaton. Aqui nós temos a participação de um jovem ator. Aqui, ó. River Phoenix. Irmão do Joaquim Phoenix, que fez o Coringa. Joker, né? River Phoenix morreu. De overdose, de drogas e tudo. Mas era um cara super promissor. E aqui tá na participação dele. Bem novinho. Tá vendo? Season 4. É tão legal isso dos nomes dos episódios, tudo certinho, a data que foi ao ar. Tá vendo? É uma série realmente anos 80. Começou em 82, termina em 89. Então, quer dizer, a cara dos anos 80, né? E é o ar na NBC. E é o que eles chamam de sitcom, né? Que é a série geralmente gravada com a plateia ao vivo, de comédia e em cenário. Tipo Will and Grace, Friends. Outstanding Lead Actor in a Comedy Series. Andrew in Preschool. Tchau. Tchau. Esse é o 5. O episódio A, meu nome é Alex, ganhou um 1987 Emmy para Austinian Writing. Em 87, ganhou um Emmy de roteiro esse episódio. A, meu nome é Alex. E, novamente, é uma série dos anos 80, na época em que as séries tinham, cada uma, 22 episódios, 21, 24. Então, assim, os caras ralavam muito, né? Era muita coisa. Do outro lado é branco, né? Aqui tem os episódios. Do outro lado é branco e aqui continua, tem essa coisa, bem anos 80, uma fita cassete, tá vendo? Esse foco aqui. Jennifer's Band, The Permanent Waves. Então, esses Complete Series são voltados para o colecionador exigente que ama a sua série favorita. E, pô, quem ama uma série dessas, tem uma relíquia dessas na prateleira, ainda mais que tá esgotado, não se faz mais. Poxa, imagina. Eu não sei nem dizer se a Globo passou inteiro, caras e caritas, possivelmente não. Visita da Tia Rosemary. A Globo passou pela Tia Rosemary. A Globo passou pela Tia Rosemary. Psych Sessions Foto bonita todos juntos Esse aqui me parece o Joseph Gordon Levitt Esse de vermelho aqui Novinho, criança Depois eu vou procurar pra ver se é ele mesmo Season 6 Encontro de High School da mãe, né? Da Elise Season 7 E aí 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 Esses resuminhos aqui são muito bons, né? Pra quem ama a série e tudo E aí 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 E aí